Francesca, esses números representam uma renovação de quase 60% aqui no Parlamento Estadual. Confira aí quem são os deputados eleitos para o primeiro mandato na Assembleia Legislativa de Mato Grosso e quem foi reeleito para a próxima legislatura. Os 14 deputados estaduais eleitos para o primeiro mandato são Chuchu Dalmolim, do PSC, de Sorriso, Tiago Silva, do MDB, de Rondonópolis, Doutor João, do MDB, de Tangará da Serra, Lúdio Cabral, do PT, de Cuiabá, Valmir Moreto, PRB, Nova Lacerda, Eliseu Nascimento, DC, de Cuiabá, Ulisses Moraes, DC, também de Cuiabá, Faisal Calil, do PV, de Cuiabá, Doutor Gimenez, do PV, de São José dos Quatro Marcos, Paulo Araújo, do PP, de Cuiabá, João Batista, do Sindispem, do PROS, de Cuiabá, Delegado Claudinei, do PSL, de Rondonópolis, Sílvio Fávero, do PSL, de Lucas do Rio Verde, e Doutor Eugênio, do PSB, de Água Boa. Já os 10 deputados estaduais reeleitos são Janaína Riva, do MDB, Nininho, do PSD, Eduardo Botelho, do DEM, Dilmar Dal Bosco, do DEM, Sebastião Rezende, do PSC, Allan Kardec, do PDT, Wilson Santos, do PSDB, Guilherme Maluf, do PSDB, Valdir Barranco, do PT, e Max Russe, do PSB. A atual legislatura, a 18ª, termina no dia 31 de janeiro de 2019, e a posse dos 24 deputados estaduais eleitos para a 19ª legislatura vai ser realizada no dia 1º de fevereiro. Álvaro Molina, para a TV Assembleia.